Música Estamos no ar com mais uma edição do TV Câmara Informa. Vamos às nossas manchetes. Vereadores Capitão Neves e Meireles visitam creche para saber sobre possível pedido de materiais feitos aos pais. Prefeitura e Senar oferecem dois cursos no mês de fevereiro, Jardinagem e Orquídeas. Vereador Pastor Eliezer pede mudanças na baixada da Tamoios, com implantação de faixas de pedestre, redutor de velocidades e, se possível, uma travessia elevada. Saúde divulga balanço de vacinação de funcionários da Prefeitura. Mais de 150 carteiras de vacina foram regularizadas. Você vai conferir também as vagas de emprego e a previsão do tempo. Música Após reclamação de pais apresentadas pelos vereadores Pastor Rudney e Tiago Matias, na sessão da última segunda-feira, em plenário, com relação a pedidos feitos nas creches municipais de materiais, aos vereadores Capitão Neves e Meireles estiveram na creche Cíntia dos Reis Oliveira, conversando com diretora e coordenadora das creches para obter informações sobre esse assunto. Nós acompanhamos a reunião. As imagens são do cinegrafista Jonathan Barbosa. Na sessão da última segunda-feira, os vereadores Pastor Rudney e Tiago Matias ocuparam a tribuna da Câmara para falar sobre uma denúncia recebida de pais sobre o pedido por parte das creches para que as famílias levassem uma lista de materiais de higiene para os filhos que são atendidos pelo município. Os alunos, em especial os mais carentes, possuem inúmeras dificuldades e problemas para se manter na escola. Alimentação, vestuário, material didático, como o Rudney apontou aqui, as creches estão pedindo. Eu sei, eu tive a lista na minha mão. Tem o nome de mãe que teve a lista pedida, então eu peço que o Capitão Neves veja essa questão. O senhor vai estar vendo lá, tenho certeza que o senhor vai ser um defensor também. É para as crianças que necessitam. O que a gente tem que olhar é as crianças que precisam. As crianças que estão na creche, é elas que necessitam. São elas que, eu não estou pedindo para mim e nem para as que têm condições. Estou pedindo para as que não têm condição. Porque quer queiram ou não, é tão pouquinhas coisas que pediram que vai dar 50 reais, 40 reais. Mas em 40 reais, 50 reais por uma família que não tem nada, faz muita diferença. Nós temos as mães solicitando para a gente. Após ouvirem as explanações na tribuna, os vereadores Capitão Neves, líder do prefeito no Legislativo e Meireles, foram até a creche Cíntia dos Reis Oliveira, na Zona Sul, para uma reunião com a diretora daquela unidade e também com a diretora das creches municipais, que falaram à TV Câmara sobre essa questão. Isso foi um pedido. Por que nós pedimos? Porque no momento da matrícula, muitas vezes os pais mesmo, eles perguntam o que eu preciso trazer. E nós dissemos nada. Somente alguns casos, alguns leites específicos, né? De alguma criança alérgica que não pode usar determinados tipos de leite. Porém, produto de higiene sempre foi oferecido. Algumas mães preferem algum tipo de sabonete específico e trazem na bolsa da criança. Este ano, pensando em atender essas particularidades, foi que nós resolvemos montar esse kitzinho, mas que fosse uma sugestão para os pais, pensando que agradaria que a criança fosse para casa usando algum produto da preferência dos pais. Isso não foi uma imposição, não foi causado com o intuito de exigir dos pais, certo? Porque a Secretaria da Educação fornece tudo para as crianças, desde o produto de higiene, brinquedos, enfim. Os pais não precisam se preocupar. Não é por conta desse kit de higiene que as crianças não vão poder frequentar a creche. Elas poderão vir tranquilamente e o que nós vamos ter aqui. Os pais não precisam se preocupar com esse kit. Se algum par quiser trazer, ele fique à vontade. Ele pode trazer e continuar trazendo. Porém, aqueles que não quiserem trazer, fica como opção para todos, mas nós vamos continuar oferecendo sim. Temos a disposição da criança, tudo individual. As esponjas, sabonete, o shampoo, é tudo individual. Toalhas de banho, nós temos para oferecer para todas as crianças que frequentam a unidade. Na verdade, nós não pedimos nada aos pais. A Secretaria Municipal de Educação, juntamente com a Prefeitura de Tupã, oferece todos os objetos e alimentação que a criança tem aqui dentro da unidade. O que acontece é que nos materiais de higiene, muitos pais têm a preferência de trazer o shampoozinho da marca tal, sabonete, ou mesmo até pela criança ter alguma alergia e ele ter que usar um produto específico. Então, isso é opcional. Nada é pedido aos pais. Aqui é oferecido todo o produto de higiene, shampoo, esponja, sabonete, individual, saboneteira, comprado com o dinheiro da Secretaria Municipal da Educação. É feito, inclusive, no início do ano, levantada a demanda das necessidades das creches, das escolas, e aí abre-se a licitação para comprar os produtos. Então, nós temos aqui todo o produto necessário. Então, não é uma obrigação para os pais levar esse kit à creche. Mesmo que o pai não queira ou não possa, a criança terá esses produtos para ser utilizado lá. Oferecemos aqui também toda a alimentação da criança. A criança, ela entra na creche às sete da manhã, ela toma o café da manhã, ela almoça, ela toma o lanchinho da tarde, ela janta e para as crianças que vão embora, após as 18 horas, nós oferecemos um lanche noturno, tudo gratuitamente. Brinquedos, livros, todo o material pedagógico necessário para a estimulação devida e adequada as faixas etárias existentes aqui na creche, é oferecido de forma gratuita. Nada é pedido aos pais. A gente vê aqui, primeiramente, né, graças ao nosso pastor Rudine, que levantou a questão, como ele tinha viajado e eu pedi permissão porque a gente pudesse ver aqui, checar a informação. E verificamos, então, aquilo que já pensávamos, né, que não é nada obrigatório, que não existe nada obrigatório porque a Secretaria da Educação, ela tem condições financeiras de dar todo o material e fornecer para o aluno, né. Então, nós viemos aqui apenas para constatar que a Prefeitura Municipal não exige nada para nenhum aluno estudar em uma creche. A Secretaria da Educação, ela tem todas as condições e condições financeiras de fornecer o material que sustente e dê a viabilidade e um prazer aqui. Aproveito a oportunidade de convidar todos os vereadores da Câmara Municipal do Tupã a fazer uma visita a uma creche, para conhecer a vivência, as experiências de uma oportunidade única de ser aquilo que nós fomos eleitos representando do povo. Então, para nós foi um prazer vir aqui e aproveitamos a oportunidade, em nome da Câmara Municipal, de parabenizar a creche, a coordenação e já até passamos para ela uma sugestão que nós vamos levar depois para o nosso prefeito que não seja feita mais nenhuma, mesmo que a pessoa peça, ah, escreve num papel. Não, por favor, escreva, porque às vezes dá esse tipo de interpretação. E a interpretação é o seguinte, a Prefeitura Municipal, ela tem a obrigação, ela tem condições e principalmente a Secretaria da Educação, ela tem condições de fornecer tudo o que uma criança precisa para frequentar uma creche e com qualidade, porque muitas das vezes não tem o café da manhã na sua casa, mas aqui tem café, tem o almoço e a pessoa pode trabalhar com a satisfação de seu filho estar sendo bem cuidado. Quando tiver a próxima reunião, eu quero participar, vai lembrar os velhos tempos que eu participei, já não sou mais pai, agora sou avô, não sou pai, né? Mas sou avô, então eu acho que também é uma oportunidade do vereador estar aqui presente e verificar o que é obrigatório e o que não é. Nós temos que participar do dia a dia da comunidade e assim nós podemos distinguir o certo do errado. Acho que ao participar dessa reunião que vai acontecer, nós já estamos antecipadamente convidados, convidando todos os vereadores, qualquer cidadão a participar e ouvir o que vai ser falado. Bom, esse assunto foi levantado na sessão da última segunda-feira. Os vereadores receberam a notícia, o pedido da população, levaram o assunto em plenário. Os demais vereadores também falaram sobre a questão, inclusive o prefeito e o vice-prefeito estavam no plenário da Câmara Municipal. Na terça-feira, uma equipe da TV acompanhou os vereadores e a questão foi levantada ali no momento, conversou-se com a direção da escola e o assunto foi naquele momento resolvido. Esse é o trabalho do vereador, levantar a questão, buscar a solução junto à administração pública, junto aos órgãos envolvidos e ajudar a população na solução dos problemas mais importantes da nossa população. Prefeitura e Senar, que é ligado à Secretaria Municipal e Secretaria Estadual de Agricultura, estão oferecendo dois novos cursos neste mês de fevereiro. Um curso de jardinagem e outro relacionado ao plantio e cultivo de orquídeas. Estão abertas as inscrições para o curso de jardinagem, oferecido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, em parceria com a Prefeitura e o Sindicato Rural de Tupã. Os cursos têm o objetivo de capacitar produtores rurais em suas atividades diárias e serão realizados nos dias 13 a 16 de fevereiro, das 8 às 17 horas. As inscrições podem ser realizadas até a próxima sexta-feira, na sede do Sindicato Rural, na Rua Duque de Caxias, 7 Vila Independência. No ato da inscrição, o interessado deverá preencher uma ficha com nome, interesse, telefone e grau de escolaridade, além de apresentar cópia da CNH ou CPF. De acordo com a coordenadora do Senar de Tupã, Márcia Rótoli, o objetivo do curso de jardinagem é ensinar os participantes o reconhecimento da área, identificação de ferramentas e equipamentos e preparação do solo. Além disso, durante o curso, os alunos também aprenderão sobre o sistema de drenagem, tipos de vasos, jardineiras e irrigação. Todo o conteúdo é voltado aos produtores e trabalhadores rurais, estudantes e também para aquelas pessoas que estejam interessadas em descobrir uma nova profissão. O Senar, que é um órgão ligado à Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria Estadual de Agricultura, tem esses cursos que são para proprietários rurais, pessoas que estão ligadas ao plantio e ao cultivo de orquídeas, de hortaliças e serão desenvolvidos durante todo o primeiro semestre. Importante para as pessoas que estão buscando uma nova fonte de renda, uma maneira de se desenvolver no cultivo, no plantio, nesse período em que a gente vive a falta de emprego, o recesso de emprego na nossa população, é uma maneira de criar uma nova fonte alternativa de renda para as pessoas. E você vai ver depois do intervalo. O vereador Pastor Eliezer pede mudanças na baixada da Avenida Tamoes, com implantação de faixa de pedestre, redutor de velocidade e, se possível, uma travessia elevada. Secretaria Municipal de Saúde divulga balanço de vacinação de funcionários da Prefeitura. Mais de 150 carteiras de vacinação foram regularizadas. Você vai conferir também vagas de emprego e a previsão do tempo. Nós voltamos já.